Nós é o corre e o trampo, e meu Deus vem abençoando o tempo passar Ah, 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 quem iria? Ah, 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 ah Hoje já marca que cuida da minha vida, eu tô bem, progredindo com a família Hoje já marca que cuida da minha vida, eu tô bem, progredindo com a família E esse ano o trampo é a pena o trampo, muito forte trabalhando Assim Deus abençoa, oh, esse ano o trampo é a pena o trampo, muito forte trabalhando Assim Deus abençoa, oh, oh Leva o pau na mão dos MC que tá presente, não quero ouvir aquilo ali cantar, você é bravo De verdade, MC Robson, muita salva de palmas aí pro meu parceiro Robson Chapa quente de verdade, Robson a voz e não se perde Recebi logo um sabido, parceiro aqui o que é ele, então pega a visão Hoje eu vou fazer só, tô fechado com a campira, eu sou o piloto do padrão Pega o sol, chapa quente, que eu escolho aqui essa paz, é MC Robson a voz E você é tentando lá pra mais, só pra frente, mas não vai dar assim, só pra ter a voz de acelerar, então sai de baixo, o mandrake chegou, com o carro no lado, na bicho da zero Saquei do Z, improvisou, ZPR